Quero ver matar ele Quero ver matar ele Não perde o beat Não perde o beat Não perde o beat Não perde o beat Perde o bicho, cê perde a rima porque você só tem clichê Mano, já fala que eu faço minha rima, cê sabe agora, vê o controvê Porque você tenta bater de frente, você vai de ponto ou sem É isso que cê tenta entender, mano, assim você se perde Eu falando, sua rima é fraca, por isso logo você dá leite Que a divada tem um rap slam e se não sabe rimar Bota logo um beat em silêncio pra ver se ele consegue encaixar Ah, cala logo, deixa eu te falar Olha só como aqui, não nem marca show Então se liga, bota o beat pra ele encaixar Falou, especialista, go Então se liga, bota o que eu vou te falar Olha só como se liga, você é, bota o beat Então se liga, bota o que eu vou te falar É muito mais fácil, mas se tá vindo, encaixa no pé, bota o beat Se liga, bota o beat, olha só como aqui, mas você dá de sorte, tá bom Você bateu em frente hoje, olha só como você bateu aqui, eu gosto de falta Nossa, ele bate de frente com a morte Esse aqui não é sujeito homem Nossa, eu não sou, eu não sei se tu for, mas você não sabe usar o microfone É isso que cê tem que até entender Mano, assim que eu falo como tá Porque se for arma, meu mano, você nunca vai conseguir, deve até atirar Ah, cala a boca pro meu parceiro Tava arrimado aqui na favela, pô É porque eu sou discurso e nós era acostumado a arrimar até na capela Então, olha só como se liga, meu parça Eu vou chegando, cê tá comum Cê falou que eu só tenho uma clichê, mas com esse clichê pra nós, tá, dois a um? Tá, dois a um Só que cê pede assim, que pede na altura Nossa, ele é o disco Nunca vi você de quando eu criei minha cultura Ele é com 70, 80, 80 Mano, assim que é o movimento Ele fala que é o disco Nunca vi você agregar nenhum movimento Ah, como você quer falar isso Se liga, mano, você quer até pagar de MC, pô Você falou que eu não tava quando você começou Lógico, eu nem morava aqui, pô Então, se liga, mano, por que eu te falo, ó Então, se liga, mano, eu vou chegando no frio Porque quando eu colei, foi no descobrimento, é a primeira vez que eu te parti Nossa, ele me bateu Mano, agora sem sagacidade Nossa, ele não morava aqui Por que eu não conheço o nome em outra cidade? É isso que você tem que entender Mano, aqui, como é que tá? Porque eu rimo e ponto seguro Minha rima chega em qualquer lugar Pô, você falou que chega em qualquer lugar Só que você é um medo insignificante Os cara lá não precisa nada de comunicar Então, se liga, mano, deixa lá eu te explicar, pô Então, se liga, mano, pode pá Bora ver se hoje você tem uma sorte e consegue me ganhar Barulho para a batalha Graças Barulhos para a irmã de Ante Obrigado Barulhos para a irmã de KMS Então, pra confirmar KMS Ante Ante, primeiro round Barulhos para a irmã de KMS Barulhos para a irmã de KMS Então se liga, mate, eu te mato em cima da batida Olha sua camisa, lembrei, foi da fruta proibida Só que eu acho que cê rimando tá numa bolha Fruta proibida, cê se fudeu nas suas escolhas Olha só meu parça, porque eu te falo aqui Olha só como eu tô ligado, que cê nem tá ligado Então eu falei até das suas escolhas Hoje cê se fode por escolher o caminho errado Escolhi o caminho errado, só que falha não se planta É fala proibida, sua zima não te canta Porque alguém explica pra esse cara que é uma anta Sabe que onde tem maçã nunca vai nascer um laranja Aí que cê é certinho, tem que ter um valor É sair que você pede, sua zima é curto praça Poder de entender meu lado, sua zima é faça Hoje você vai ver o que é fatal e te batalha Cê quer falar até de laranja Só que se liga meu mano, cê é fraco então pode crer Não é essa parada até de laranja, é maçã, uma laranja Bota todas a perder, bota todas a perder Parece que veio controverso, a vida é muito fraca Dispulso pra você ver, de novo intercalada Parece que vai perder, parece que botaram toda laranja Ele nunca parou de comer Eu esperava mais do antes, esperava mais conhecimento O cara que se acha mais foda e fala ter mais talento Só que se liga, mano, cê é canalha Quando você se sente puxado a preta nada a ver Só pra ganhar é uma batalha Não sei uma batalha, você aqui não é meu rival Sua cima não tá curtindo o mínimo surreal Porque se você não sabe aqui, não somos iguais Porque se eu não acho melhor que ninguém aqui, somos todos iguais Ah, só que se liga, rap, que é compromisso Se nós somos todos iguais, porque cê não freca isso, pô Se liga, mano, eu chego aqui nessa rima É passar, se eu chegar aqui e falar isso aqui em cima Eu faço aqui em cima, cê perde na sessão Eu prego isso, parece que você não tá tendo observação Se você não sabe, assim pra você ver Se você não sabe, todo mundo tem um pouco e branco de preto dentro de você Barulho pra batalhar Barulhos pra rima de KMS Barulhos pra rima de Ant Então pra confirmar, KMS Ant Então Ant, próxima fase Tchau 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 Tchau